O Espírito Santo recorda o mistério de Cristo O Espírito e a Igreja cooperam para manifestar o Cristo e sua obra de salvação na liturgia, principalmente na Eucaristia e analogicamente nos demais sacramentos, a liturgia é memorial do mistério da salvação. O Espírito Santo é a memória viva da Igreja. A Palavra de Deus O Espírito Santo recorda primeiro à Assembleia Litúrgica o sentido do evento da salvação, dando vida à Palavra de Deus, que é anunciada para ser recebida e vivida. Na celebração da liturgia, é máxima a importância da Sagrada Escritura, pois dela são tirados os textos que se leem, que são explicados na homilia e os salmos cantados. É de sua inspiração e bafejo que surgiram as preces, as orações e os hinos litúrgicos. E é dela também que as ações e os símbolos tiram sua significação. É o Espírito Santo que dá aos leitores e aos ouvintes, segundo as disposições de seus corações, a compreensão espiritual da Palavra de Deus. Por meio das palavras, das ações e dos símbolos que formam a trama de uma celebração, o Espírito põe os fiéis e os ministros em relação viva com Cristo, palavra e imagem do Pai, a fim de que possam fazer passar à sua vida o sentido daquilo que ouvem, contemplam e fazem na celebração. É a palavra da salvação que alimenta a fé no coração dos cristãos. É ela que faz nascer e dá crescimento à comunhão dos cristãos. O anúncio da Palavra de Deus não se limita a um ensinamento, quer suscitar a resposta da fé como consentimento e compromisso em vista da aliança entre Deus e seu povo. É ainda o Espírito Santo que dá a graça da fé, que a fortifica e a faz crescer na comunidade. A Assembleia Litúrgica é primeiramente comunhão na fé. A Anamnese A celebração litúrgica refere-se sempre às intervenções salvíficas de Deus na história. A economia da revelação concretiza-se por meio das ações e das palavras intimamente interligadas. As palavras proclamam as obras e elucidam o mistério nelas contido. Na liturgia da palavra, o Espírito Santo recorda à Assembleia tudo o que Cristo fez por nós. Segundo a natureza das ações litúrgicas e as tradições rituais das igrejas, uma celebração faz memória das maravilhas de Deus em uma Anamnese mais ou menos desenvolvida. O Espírito Santo, que desperta assim a memória da igreja, suscita então a ação de graças e o louvor, doxologia. O Espírito Santo atualiza o mistério de Cristo. A liturgia cristã não somente recorda os acontecimentos que nos salvaram, como também os atualiza, torna os presentes. O mistério pascal de Cristo é celebrado, não é repetido. O que se repete são as celebrações. Em cada uma delas sobrevém a efusão do Espírito Santo que atualiza o único mistério. A epiclese, invocação sobre, é a intercessão na qual o sacerdote suplica ao Pai que envia o Espírito Santificador para que as oferendas se tornem o corpo e o sangue de Cristo e para que, aos recebê-los, os fiéis se tornem eles mesmos uma oferenda viva a Deus. Juntamente com a anamnese, a epiclese está no cerne de cada celebração sacramental, mais especialmente da Eucaristia. Perguntas como o pão se converte no corpo de Cristo e o vinho em sangue de Cristo. respondo-te, o Espírito Santo irrompe e realiza aquilo que ultrapassa toda palavra e todo pensamento. basta-te saber que isso acontece por obra do Espírito Santo. Do mesmo modo que, da Santíssima Virgem e pelo mesmo Espírito Santo, o Senhor por si mesmo e em si mesmo assumiu a carne. São João da Maceno. O poder transformador do Espírito Santo na liturgia apressa a vinda do reino e a consumação do mistério da salvação. Na expectativa e na esperança, ele nos faz realmente antecipar a comunhão plena da Santíssima Trindade. Enviado pelo Pai, que ouve a epiclese da Igreja, o Espírito dá vida aos que o acolhem e constitui para eles desde já o penhor de sua herança.